Música Estamos de volta aqui na TV Sete Lagos com o nosso programa Santiago Entrevista sempre recebendo aqueles convidados especiais eu hoje uma grata satisfação estamos recebendo aqui quase que um dinossauro de Sete Lagos um dos prefeitos mais elogiados em toda a história de Sete Lagos nosso grande amigo Múcio Reis que está aí de volta nas paradas prazer estar recebendo você aqui Múcio o prazer é meu Santiago agradecendo o gigantismo da sua benevolência de análise mas dizendo que não todos os prefeitos por aqui passaram e que passarão com certeza deixam sua marca e tentam construir o melhor muitas vezes alguns tem oportunidade maior mas tem que ser reconhecido e o que eu fiz o pouco que eu fiz tá certo com certeza foi o máximo que eu pude e é sempre assim completando, melhorando igualando a comunidade que a gente tem aqui caminhando e eu fiquei sabendo também que você está tipo o Fábio Júnior do América se der bobeira você está aí pra marcar um gol de novo pois é rapaz eu vou o Fábio é 33 anos 33 gols eu se for falar eu já estou com 59 eu estou com 60 vão ser muitos gols mas é eu acho que a discussão da política Santiago você que bem sabe e não é só um bom repórter é um bom analista analista da vida da vida de Sete Lagos então você tem que construir tudo isso através de um programa de um projeto e não de forma pessoal o desejo pessoal que de todo setagoano gostaria de ter a honra de ser prefeito dessa cidade mas eu já tive essa oportunidade primeiro deu segundo setagoano me deram a oportunidade então afasta um pouco a vaidade e não pode ser política o prefeito por ser prefeito tem que ser prefeito para que ser prefeito é verdade tem que assumir tem que assumir tem que construir todo um projeto e foi isso que me ajudou quando só relembrando um fato rápido antes de eu entrar no governo nós tivemos uma reunião com o então secretário de educação de Minas Gerais a gente tinha feito um projeto de já antes de iniciarmos a campanha tinha feito um projeto que chamava plano emergencial de educação por quê? porque a gente naquela época a gente tinha mais de 3 mil entre 3 e 4 mil crianças fora da da sala de aula e levamos então ao governo de Minas Gerais passou tempo tomando posse 3 ou 4 meses depois que a gente já estava no governo lá pelo mês de maio o secretário ligou falando olha o secretário de educação vai recebê-los eu liguei para o Ângelo naquela época você marcou alguma reunião lá na secretária? não não pediu alguma coisa? não aí eu vamos lá secretário vamos ver secretário você tem que ter o respeito chegando lá foi bem atendido o Valfrido Mares Guia era então secretário de educação aí eu falei pois é nós íamos para estudar sobre aquele pedido de vocês aí nem eu lembrava nem o anjo lembrava eu falei secretário muito tímido qual o ofício? aí eu falei vamos atrasar aí em cima estava assim plano emergencial eu falei secretário está tudo pronto não vai estar pronto eu falei está pronto porque senão o título estaria errado então foi quando a gente fez nós colocamos fizemos escola com 50 dias de governo porque o ano letivo começava em em fevereiro né e assim fizemos várias aumentamos escola equipamos as escolas então o que eu falo é o seguinte se você tem um projeto na mão aí fica fácil se você não tem fica difícil por isso aqui é um projeto e não é um projeto para mim projeto para sete lagoas com certeza Múcio como é que você vê hoje essa nova sete lagoas sete lagoas de hoje esse crescimento essas empresas chegando como é que você vê isso? olha Santiago sete lagoas é uma cidade eu vou prajear aqui o ministro Fux que deu aquele voto que o pessoal fala contra a lei ficha limpa né e eu falo que é a favor do estado de direito e o ministro Fux ele diz o seguinte que a lei era para o futuro tá certo e a democracia é para o presente então repetindo prejeando o ministro o que eu acho que sete lagoas era tem que buscar o presente por quê? porque é uma cidade que já se consolidou como uma cidade de boa arrecadação uma cidade que pode ser bem estruturada que deve ser bem estruturada estruturada porque o futuro dela é o crescimento então se você tem que lutar muito é para o presente eu acho que que esse é o grande tema de discussão tá certo? é não deixar sete lagoas passar por uma cidade que não está com ordenamento viário que não está que não está por exemplo no crescimento dela não está cobrando não está exigindo por exemplo o que está debaixo da água que é a água provial que é o esgoto que é a escola que é o esporte que é a interação e integração com os diversos segmentos da sociedade e para fazer o hoje fazer o agora para receber o benefício do segmento futuro é agora com certeza futuro é agora a gente sabe que você está com um grande empreendimento que já tem alguns anos você vem à frente 17 anos 17 anos não sabia que tinha tanto tempo o lagoa shopping mas realmente é um grande empreendimento dentro dessa visão também dessa nova sete lagoas como é que está isso como é que você está caminhando com esse empreendimento hoje hoje é mais fácil hoje você vê que a cidade está mais preparada para esse shopping como é que você vê qual a comparação que você faz das novas sete lagoas e o lagoa shopping que por incrível que pareça tem um nome sensacional pois é próximo da lagoa paulino entre a lagoa paulina e a lagoa e a rua pedruís nós temos inclusive outro shopping sete lagoas que demonstra a grandeza que sete lagoas a punjança a punjança dela aí no seu segmento de serviço bom eu eu costumo ouvir que aquele shopping ele é audacioso não para 1994 quando ele foi concebido ele ainda é audacioso para o tempo de hoje então isso lógico como profissional como empreendedor isso vale toda aquela luta né dificuldade que você teve ao longo dos 17 anos e que foi consolidando então o shopping centro de centro ele ele traz uma repercussão grande por quê? porque ali na porta passa 20 30 40 mil pessoas dia quando você vai para o shopping periferia que é o shopping sete lagoas então aí já passa menos então seria o shopping cidade em belo horizonte o BH shopping tá certo e um não atrapalha o outro pelo contrário um acrescenta o outro o pessoal aqui gosta muito de fazer uma análise sobre sete lagoas e divinópolis né divinópolis nós temos dois shoppings lá dentro e hoje está se construindo revitalizando construindo o terceiro sete lagoas é maior do que divinópolis em tudo a economia lá que é melhor equacionada do que a nossa tá certo melhor distribuída as rendas muito bem então esse empreendimento hoje no contexto de hoje né que seria como nós dissemos que seria o futuro né mas o futuro é agora então ele ele bateu todas as previsões que a gente fez lá em 1994 1996 fizendo toda aquela estimativa através de de levantamentos é com com empresas de de que fazem pesquisa tá certo então ela bateu todas aquelas previsões ou seja ela confirma ainda mais que nós estamos num bom momento que precisamos de vários empreendimentos e lógicos empreendedores de acreditar em Sete Lagoas porque se o pessoal de fora tá acreditando nós daqui que temos que acreditar mais com certeza então ali eu não tenho nenhuma dúvida que será uma boa relação entre os Sete Lagoano os que visitam Sete Lagoas tá certo e o empreendimento então é um empreendimento que pra se viabilizar tem várias parcerias tá certo então são os lojistas são empreendedores são a formatação que se deu pra se fazer o empreendimento e isso vai coroar com bastante êxito se Deus quiser sempre nesse triângulo né que é o empreendedor os parceiros são lojistas e o público frequentador com certeza você já tem praticamente todas as lojas fechadas essa parte essa parte ela não fica comigo não tá certo o que que eu sou lá já tem pelo menos assim lojas âncora essa coisa toda já tem lojas americanas por exemplo que vai estar no segundo movimento e tem primeiro que eu não falo muito sobre isso até porque essa função é do superintendente que deve estar em meados do mês que vem por aí já deve estar falando com vocês tá certo e o que que eu sou lá eu sou o engenheiro tá certo o coordenador eu conheço pelo tempo né eu digo nem tanto pelo mérito que tem engenheiros lá dentro que são melhores do que eu mas pelo pelo tempo eu conheço bem o projeto pela concepção pela forma então eu estou ali como uma integração entre os diversos prestadores de serviço de obra essa parte já de dos projetos até tem pouco de vez em quando não dá conta de tudo não, não, não não dá aí com certeza uniciente unipresente só Deus pois é nós estamos conversando hoje com o Múcio Reis é interessante a gente falar aqui também porque nós né aqui da TV Sete Lagoas a imprensa local a gente sabe que grande parte dos moradores estão aí na expectativa da inauguração do Lagoa Shopping afinal de contas vai ser um lugar bastante acessível para todo mundo e a gente está torcendo aí para que virem um dos principais pontos de encontro do Sete Lagoas nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho voltamos com o nosso Santiago Entrevista Música